Boa noite galera, eu vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu uso o melhor tradutor de mensagens Muito bom ele, leve também, esse aqui, High Translate, melhor tradutor de mensagem Trazir qualquer mensagem, se tiver em inglês, japonês, qualquer mensagem mesmo Muito bom ele, no caso aqui ó, minha linguagem, minha linguagem né, português O cara seleciona aqui qual é a linguagem do cara, tem centenas aqui ó Min linguagem, português, aqui a foreign language, aqui o cara quer traduzir né, em inglês ou inglês, japonês, tem de todo jeito aqui, francês, tá em inglês aqui né, tem as configurações dele aqui ó, se o cara quiser copiar alguma coisa, clipboard, translate, esse shader, se quiser compartilhar o aplicativo com alguém, apresenta a opção aqui né, vou guardar com aí esse happy feedback, se quiser mandar uma mensagem para o desenvolvedor né, update, se quiser atualizar, tutorial, tem um pequeno tutorialzinho aqui também ensinando como é que se faz, tá fazendo a traduzir né, para traduzir a mensagem, apacou então copiar mensagem, olha como se traduz, pequeno tutorial, copiar mensagem, é muito fácil de usar, vou fazer uma demonstração, você vem nele aqui ó, tem aqui também quiser botar uma palavra aqui né, para ele traduzir né, inglês, português, aperta nessa tecla aqui ó, bom, tá ligado, rapaz, tipo esse iconinhozinho, tem esse bichinho aqui ó, global, translate, move, close, vou botar aqui no navegador, here you go, palavras em inglês, palavras em inglês, palavras em inglês, palavras em inglês, Vou colocar a palavra aqui, né, em inglês, em inglês, vou fazer a demonstração aqui, com ele aqui, né, aí tá alguma palavra em inglês aqui, aqui tá, Ana, do you speak em inglês, você vem aqui, segura essa lupazinha, bota em cima, aí já traduz, você fala em inglês, Ana, o nome todo, você fala em inglês, ele já traduz automaticamente, hein, vem com essa lupazinha, bota só em cima da letra, hein, a gente já traduz isso tudo, hein, é fácil de usar, um bocado de coisa com, a gente tem uns anúncios aqui que fica atrapalhando, eu uso ele, é bem prático mesmo, de usar, né, deixa eu ver se tem mais aqui, palavra, ponta aqui, outros aqui, ó, coloca aqui, ó, tá, ele, ele é tudo de uma vez também, traduz tudo, a palavra toda uma vez, se ela quiser, ser arruinado, tá, né, quebrar, né, porque aqui tá, palavra, palavra, quebrar, aí vem, depois que ele lê, palavra, palavra, mas foi uma frase completa, ele lê a frase completa, tem as opções aqui, ó, translate, se eu quiser configurar ele por aqui mesmo, né, aqui ele, ele lê a página todinha, né, você bota nessa opção translate, né, cancelar transição, volta pra lupa, aqui as configuração dele, né, vem por aqui mesmo, se quiser, e esse daqui é pra mover ele pra qualquer lugar, se você quiser botar ele em qualquer lugar, e esse close é por esse ícone desaparecer, vai desaparecer, ó, ele liga automaticamente, bom galera, pois é isso, esse é o aplicativo que eu uso é muito bom, se alguém quiser baixar, eu vou deixar ele no link da descrição do vídeo, se quiser baixar e testar, tem ele na Play Store, na lojinha Play Store de graça, dá um like no vídeo, ajuda...